As coisas, o batismo de João Batista, vinha dos céus ou dos homens, tomamos cuidado. Se dissermos o céu, ele nos diz, por que não acreditar nele? Se dissermos os homens, há de temer a multidão, porque todo mundo expectava que João era o próprio Vieta. Não sabemos? Já, vamos ver. Pois eu tampouco me direi com que autoridade eu faço das coisas. O coração desse povo entureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam. Para que seus corações não se convertam. Para que a boa semente não seja semeada em terra fértil. Terra fértil. Terra fértil. E com que autoridade você semeia e tem um corpo fértil que não lhe pertence? Dizendo os campos onde vocês governam? Vocês governam com autoridade. De quem coloca fados pesados e difíceis de suportar. Sobre os homens dos homens. O que vocês gostam mesmo? É dos primeiros lugares nos banquetes. Das primeiras cadeiras nas sinagogas. Das salvações nas praças. Os homens dos homens. Posso ser chamados pelos homens de rabi. Rabi. Mas os exaltados serão humilhados. E os humilhados serão exaltados. Ai de vocês. Escrivas e fariseus. Hipóquias. Hipóquias. Porque fecham o rio dos céus. Pois nem vocês entram. E nem deixam que os outros entrem. Serpentes. Raça de vírus. Ventes escaparão da condenação do inferno. Arrogantes. Arrogantes. Oxe. Você fala malidade. Mas eu não te amo. Muito em pé de mim. Mas muito em pé da sua voz. O que você vai calar? Hipóquias. A minha voz. A minha voz jamais se calará. Jamais. Não vai calar aqui. Não vai calar. Não vai calar.